Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula vamos aprender que no campo harmônico de dó maior você tem os dominantes secundários, tem o 2, 5, 1, tem os diminutos auxiliar, diminutos com função dominante, temos também o acorde de empréstimo modal, temos o sub-5, temos o 2 sub-5. Ué, professor, eu pensei que só o campo harmônico ia resolver a minha vida. Eu ia tocar várias músicas, qualquer música, apenas com aquele triângulo mágico, com 3 acordes, com tônica, sub-dominante, dominante. Eu tocaria qualquer música de ouvido. Estão te enganando. Ou quem fala isso não conhece harmonia, não conhece bossa nova, jazz, samba, MPB, harpa cristã. Por quê? Para você tocar de ouvido, você tem que reconhecer esses acordes. Diminutos, diminuto auxiliar, dominante, primário, secundário, acordes de empréstimo modal, sub-5, 2 cadencial, 2 sub-5 e por aí vai. Então, se você não conhece esses acordes, você fica limitado só às 7 notas do campo harmônico. E o que você vai tocar de ouvido? Sertanejo. E olha lá, hein, que tem sertanejo que você usa diminuto, usa acordes de empréstimo modal, é orkship. Aí sim. Ah, professor, eu só quero tocar orkship. Campo harmônico resolve sua vida. Ah, professor, eu quero aprender a reharmonizar, quero tocar usando diminutos, quero tocar músicas da harpa cristã, quero tocar MPB, quero tocar bossa nova, jazz, samba. Aí você tem que estudar essa matéria que eu vou te passar aqui agora e vou te provar que você precisa saber isso. Então, pessoal, não fica muito preso esse negócio de triângulo mágico, que o triângulo mágico vai fazer com que você toque qualquer música, que não vai. Você pode até ali se enganar, enganar quem está te ouvindo, né? Mas se você pegar aí um bom cantor, ele vai sentir que você está tocando, faltando um monte de nota e tocando, faltando um monte de passagens, beleza? Então, eu separei aqui uma música para a gente ver isso. Olha que interessante, só aqui, pessoal, isso aqui é o campo harmônico de dó maior. Ó, dó, ré, mi menor, fá, sol, lá e o si meio diminuto que eu não coloquei aqui, porque a gente não, na prática, a gente não prepara o si meio diminuto. Mas ele é o sétimo grau do campo harmônico, si meio diminuto, nesse caso aqui estamos em dó. O sétimo grau, ele é diminuto em tríade e, se você for tocar em tétrade, vai te dar uma tétrade meia diminuta, tá? Beleza? Então, pessoal, olha que interessante, aqui você tem um campo harmônico. Olha quantos acordes você tem aqui, ó, para ser tocado, ser utilizado em dó maior. Gente, é tanta coisa. Por isso que eu resolvi criar esse mapa do campo harmônico, onde eu passo para os meus alunos um resumo de tudo que a gente já estudou passo a passo, como dominantes secundários, né, o dominante primário, 2, 5, 1, sub 5, 2, sub 5, é diminuto com função dominante, diminuto com função auxiliar, acordes de empréstimo modal, caidinha da sétima, acordes com quinta aumentada, o segundo grau com sétima, tudo isso aqui, pessoal, eu falo passo a passo no meu curso completo de harmonia, item por item, da onde vem, como é formado, o porquê. Agora, resolvi criar um mapa justamente para o aluno ter essa facilidade de já ver ali o campo harmônico de dó maior e passar para o ouvido tudo isso aqui, ó. Então, sem mais delongas, vamos para a prática. Fica comigo até o final dessa aula, porque daqui você vai aprender muita coisa que talvez você nem imaginava que existisse. Então, se você já sabe, beleza, não precisa assistir o vídeo. Agora, se você quer aprender passo a passo, fique comigo até o final, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Vamos lá, então. Dó maior. Olha que interessante, ó. De cara aqui, ó, eu vou começar com a musiquinha da harpa Rudi Cruz. E vou dar vários exemplos aqui em outras músicas. Olha que interessante. Dó maior. Ó, toquei Dó. Usei aqui uma sexta, uma nona, mas poderia ser Dó maior, tá? Sol menor. E Sol bemol com sétima e décima primeira aumentada. Preparei para Fá. Isso aqui, pessoal, é um 2-5-1 de Fá. Está aqui em nossa tabela. Olha que interessante, ó. Eu tenho aqui Dó maior. Olha o 2-5-1 aqui, ó. De Fá, quarto grau. Sol menor e Dó sete. Ou Sol menor e Sol bemol com sétima. Olha que interessante. Então, você sabendo só campo harmônico, você iria tocar essa música dessa forma? Não. Você iria tocar assim, ó. Rui de Cruz. Olha lá. Nada contra, pessoal. Está legal. Só que, se você quer evoluir, se você quer tocar mais sofisticado, se você quer tirar uma música, uma harmonia igual a essa, você tem que saber os elementos da harmonia. Além do campo harmônico, ó. Isso dá até um módulo, né? Além do campo harmônico. Então, pessoal, se eu for para Fá, eu posso usar tudo isso aqui, ó. Dó com sétima. Posso usar Sol menor, Dó sete. Vamos fazer aqui. Olha que interessante. Posso usar o Sol menor, né? Que é o dois. E o Dó sete, que é o cinco. Vamos ver aqui. Olha que interessante, pessoal. Indo para Fá. Posso usar o Sol bemol com sétima, que é o sub cinco. Ele substitui o quinto grau. Olha que interessante. Dó com sétima. Coloco baixo na quinta. Quinta bemol. Já é o Sol bemol com sétima e sustenido 11. Beleza? Aí, pessoal, vamos para Fá. E depois eu uso Fá sustenido, né? Olha aqui, ó. Esse Fá sustenido diminuto, nada mais é que é um diminuto auxiliar. O que é isso, professor? Eu não sabia. Dentro do campo harmônico de Dó maior, né? Poderia usar um Fá sustenido diminuto? Sim, você pode usar. E o Fá sustenido diminuto é igual ao Lá. É simétrico. Que é igual ao Dó diminuto. Que é igual ao Mi bemol diminuto. Não vou entrar muito em detalhe sobre esses acordes, né? Porque, senão, a aula vai ficar muito grande. A ideia aqui é mostrar para você que você precisa estudar além do campo harmônico. Você que toca teclado, baixista, toca cavaquinho, toca violão, toca guitarra, você precisa estudar harmonia. Link na descrição, curso completo, onde você vai entender tudo isso aqui e muito mais. Vale a pena. Precinho, camarada. Então, pessoal, olha que interessante. Se o Fá é igual ao Lá, é igual ao Dó, eu posso usar isso aqui no lugar do Fá sustenido. Vamos ver? Olha que interessante. Posso usar. Não liga para minha voz, tá? Não sou cantor. Eu canto mal mesmo. É só uma guia para você entender. Então, indo para Fá, você pode usar Sol menor, Sub-5 ou Sol menor, Dó com sétima. Pode colocar aqui uma nona. Isso aqui, gente, é em diversas músicas, tá? Acontece direto, né? Olha que interessante. Ah, professor, mas só música gospel posso usar isso? Não, gente. Você pode usar isso aqui em diversas músicas, ó. Música Sampa de Caetano Veloso. Olha que interessante, ó. Dó com sétima maior. Fui para Lá menor. Usei aqui o 2, 5, 1. Acordes que não pertencem ao campo harmônico de Dó maior, né? O Si pertence ao sétimo grau, mas o Mi não pertence. Então, isso aqui é um 2, 5, 1. E olha que interessante. Está aqui, ó. O acorde alvo é Lá menor, né? Vamos ver aqui no mapa do campo harmônico. Ó, Lá menor. Aqui, ó. 2, 5, 1. Si e Mi 7. Ah, eu posso usar Si e Si bemol com sétima? Pode? Olha que legal. Ah, eu posso usar só o Mi com sétima? Pode? Aí, agora, a gente vai para Fá, né? Eu vou usar aqui, ó. Sol menor e Dó com sétima menor, né? O mesmo esquema. Olha que interessante. Lá menor, Sol menor, Dó. Aí, Fá. Agora, Mi menor, Lá 7. E resolvo em Ré. Ele fez aqui um 2, 5, 1 para Ré menor. E detalhe, ele usou aqui o Mi menor com sétima menor. Caetano Veloso sempre faz isso, né? Mas o comum é você usar o segundo grau, meio diminuto, quando o acorde alvo é menor, né? Então, seria 2, 5, 1. Mas você pode também, em alguns casos, usar o 2 menor com a sétima e nona maior, né? Fica bem interessante também. E olha aqui, ó. Se você for ver aqui no mapa, Ré menor. Tá aqui, ó. Ah, posso usar o sub 5, Mi bemol com sétima? Pode. Usei o sub 5. Beleza? Então, pessoal, tudo que está aqui nesse mapa, você tem que estudar. Você tem que praticar. Você tem que mostrar para o seu ouvido. Vamos voltar lá na música. Que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Olha que interessante, ó. Sol, dentro do campo harmônico. Sol sustenido, diminuto, resolvendo em Lá. O que é isso aqui? Esse Sol aqui, ele é um Sol sustenido com função dominante. É um Mi com sétima e nona bemol. É a mesma coisa. Mi com sétima e nona bemol. Se eu pegar essa notinha aqui, a Si, e tocar ela. Vai me dar um acorde Sol sustenido, diminuto. Olha que interessante, ó. Para você não pensar em tudo isso agora, faz o seguinte. Acorde diminuto com função dominante. Meio tom abaixo do acorde alvo. Se eu estou em Sol, o acorde alvo é Lá. Meio tom abaixo, Sol sustenido com Lá bemol, né? Nesse caso aqui seria Sol sustenido, porque estamos subindo. Então, ó. Meio tom abaixo, acorde diminuto do acorde alvo. Se eu estou em Dó, que é ele para Ré. Dó sustenido, diminuto. Meio tom abaixo do acorde alvo. Então, esse Dó aqui, ele é um diminuto, né? Dó sustenido com função dominante. Ele é um Lá com sétima e nona bemol. Desfarçado, né? Então, não vou entrar nesse detalhezinho aqui agora, porque não é a intenção do vídeo, né? A gente fala disso aí passo a passo no curso. Então, vamos ver lá no mapa, se está esse Sol sustenido, né? Que é igual a Lá bemol. Deixa eu botar aqui. Lá menor, vamos ver, diminuto com função dominante. Está aqui, ó. Lá bemol, diminuto. Que prepara Lá menor. Olha que interessante, né? Então, isso aqui acontece direto. Vamos ver mais exemplos. Ó. Quando cheguei por aqui, eu nada entendi. Sol sustenido. Resolvi em Lá. Eu gosto de dar vários exemplos, né? Em música gospel ou em música secular, para você ver como você pode usar essas técnicas em qualquer música, em qualquer estilo, tá? Olha que interessante. A mesma ideia. Sol, sol sustenido, Jesus. Ah, professor. Esse sol sustenido aqui, ele é um dominante, então eu posso usar o Mi, né? Pode. É nó menor, meu Senhor, Jesus. Pode usar o Mi, pode usar o Mi com baixo e sol sustenido, né? É nó menor, meu Senhor, Jesus. Mas eu prefiro ficar com o Sol sustenido diminuto, né? Fica bem legal. Movimenta aqui o baixo. Fica bem interessante, né? Agora, pessoal, seguindo aqui o raciocínio, a ideia, gente, não é passar para você a música, tá? É se mostrar as passagens, como você resolve um acorde, como você prepara um acorde do sexto grau, do quarto grau, do segundo grau, usando o 2, 5, 1, usando o diminuto. Essa é a ideia. Por quê? Você pode aplicar isso aqui em diversas músicas, gente. Agora, ele vai para... Ré com sétima e nona, né? Aqui, ó. Segundo grau com sétima. Isso acontece direto, né? O tom do A maior. Segundo grau. Dominante, né? Ou com sétima. Ou maior, né? Vamos lá. Então, vamos tocar até esse Ré. Alguma coisa acontece no meu coração. A menor. Preparou o Fá. Você preparou o Ré. Sol. Preparou o Lá. Segundo grau. Maior com sétima e nona. Ué, professor. O tom, né? Dó maior. Segundo grau. Não é Ré menor. É muito comum, gente. Você usar o segundo grau maior, né? Com sétima. Colocar uma nona. Isso é muito comum. Tá aqui, ó. O segundo grau. Olha que interessante. É muito comum, ó. Até em pop naquela música. Aí, ó. Tom e maior. Segundo grau. Maior. Garota de Ipanema. Segundo grau. Maior. Carada de Ipanema. Parara de Ipanema. Carada de Ipanema. Parara de Ipanema. Beleza? Seus olhos são espelhos d'água. Tá baixo pra mim, né? Olhando você pra qualquer um. Primeiro grau Segundo grau maior Então pessoal, é comum Primeiro grau com a quinta aumentada Muito usado Sexta e a sétima Muito usado isso aqui Na música Carioso Você usa muito isso aqui Primeiro grau com quinta aumentada Com sexta Tudo que está aqui Acorde de empréstimo modal Fá menor Mi Bemol Está aqui Dó menor É usado em Dó maior Sim Primeiro grau maior Primeiro grau menor Aquela música Triste Triste é viver na solidão Primeiro grau Olha que interessante Então se você não estuda a harmonia Se você não conhece Essas técnicas Que os grandes compositores usam Você na hora de ouvir Isso aí vai soar estranho Pô que acorde é esse cara Poxa eu estudei campo harmônico As sete notas Essa música está cheia de acorde aqui Que não pertence ao campo harmônico O que é isso? Então pessoal Isso aqui É importantíssimo para você Você tem que dominar Essa tabelinha aqui Você tem que saber Preparar cada grau Do campo harmônico Nem falei de tudo aqui Vou falar em outra aula Passo a passo Caidinha da sétima Os acordes de empréstimo modal A ideia aqui É mostrar para você Se você realmente quer evoluir Você tem que estudar harmonia Ah professor Está vendendo seu peixe Espertinho Gente Eu vivo disso Eu dou aulas Eu vivo com aulas Não é de agora É anos Você me conhece aqui no canal Você talvez é meu aluno do curso Você sabe que eu vivo disso Então Qual é o papel do professor? Facilitar O aprendizado do aluno Então Tudo isso aqui Essa tabelinha aqui Você vai ver Passo a passo no curso As aulas de empréstimo modal O diminuto auxiliar O diminuto com função dominante Mas só de você já pegar isso aqui E tocar Tem aqui a música sampa de exemplo Eu tenho os gráficos aqui do acorde Para você se guiar Tem a música sampa de exemplo Tem a música rude cruz Para fixar essas ideias Então O papel do professor É facilitar O aprendizado do aluno Então Eu criei esse mapa aqui Esse mapa do campo harmônico Justamente para facilitar a sua vida Então Se você não é aluno do curso Ainda Aproveite a promoção Por apenas 297 Acesso vitalício Você vai ter acesso A todo esse material aqui Mapa do campo harmônico maior E Mais de 250 Aulas Em vídeos Mais de 350 PDFs Para downloads Inclusive esse aqui Tudo para você evoluir Tá Para você Entender A harmonia E começar a tocar de ouvido Eu sempre digo Para você tocar de ouvido Você tem que reconhecer Os acordes Reconhecer A harmonia E para você reconhecer Isso aí Você primeiro tem que conhecer Então não tem para onde correr Esquece esse negócio De triângulo mágico Três acordes Você toca tudo Não toca gente Você engana A prova está aqui Toca um Tom Jobim Com três acordes Não vai tocar Toca um Caetano Geloso O Gilberto Gil Toca aí Uma música da harpa Com três acordes Vai até tocar da harpa Mas quem te ouvir E quem entende Vai falar Está faltando nota aí A passagem Comeu nota Ih rapaz Harmonia Melodia Não está batendo certinho Então Se você quer evoluir A sua chance É agora Curso completo Por apenas 297 reais Acesso vitalício Isso aí É essencial É acesso vitalício Você pode estudar A hora que você quiser No seu horário No seu ritmo Você pode assistir A mesma aula Quantas vezes você quiser Tem suporte comigo No Telegram Tem PDF Para download Tem playback Para você baixar E tocar Se você é meu aluno Você sabe Digita aí Professor Eu sou aluno do curso Gostei do curso Professor Não estou gostando do curso Pode ficar à vontade Gente Eu aceito críticas Aceito críticas E com certeza Eu vou fazer algo Para melhorar Então se você ainda Não é aluno do curso Link na descrição É só você clicar Aqui Você vai ser direcionado Para o meu site Lá você tem O link da compra Para você adquirir o curso E evoluir De verdade Gente Só isso aqui Gente Já deu para você ver A qualidade do curso A qualidade do material A qualidade da aula A qualidade do áudio Deu para ver Que não é uma coisa Feita de qualquer jeito E pelo preço Está muito barato Você pode parcelar Até 12 vezes De 28 E 84 centavos Sai menos de 30 reais Por mês Pessoal Muito barato Queria eu ter Esse material Há 15 anos atrás Quando eu comecei A estudar harmonia Não era assim não Gente A gente tinha que pesquisar Um pouquinho de cada Ia na biblioteca nacional Lá no Rio de Janeiro Lá no centro Ia não sei aonde Ia na casa do amigo Ficava pesquisando Um pouquinho de cada coisa Isso levava tempo E tempo hoje em dia Gente É dinheiro Então se você quer Ter Um material Já pronto Para você estudar Dentro de um cronograma Onde você vai ganhar tempo Onde você vai aprender Realmente Coisas que você nunca viu Você vai aprender Em meia hora Exemplo aqui Essa aula Em meia hora Te passei aqui Um monte de informação Que você nem sabia Que existia Imagine você ter acesso A mais de 250 Videoaulas Com mais de 350 PDFs Para você estudar Evolução na certa É claro Se você estudar Também Curso nenhum Faz milagre Você tem que estudar Beleza? Então qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Ou me chama no WhatsApp Ou Clica aqui Deixe o seu like Se inscreva no canal E bons estudos Até a próxima aula Até a próxima Vamos lá.